Na minha experiência, eu quero que seja na maioria dos escritores, é uma coisa que vem de uma forma súbita. É assim, é uma revelação, uma epifania, uma coisa que de repente, assim, pô, mas isso dá uma história. E durante muito tempo, como essas coisas ocorrem subitamente, eu era perseguido pelo temor de que eu pudesse esquecer. Então, eu andava com um cadeirinho, até que um dia eu ouvia a história de um escritor que tinha grandes ideias durante a noite. E aí, de manhã, quando ele ia ver, ele tinha esquecido. Quer dizer, o inconsciente recolhia de volta as ideias dele. Então, ele disse, bom, então eu vou botar um cadeirinho na mesa de cabeceira. Aí, ele botou um cadeirinho, aí no meio da noite ele acordou com uma ideia fantástica, absolutamente fantástica. E acendeu a luz, anotou a ideia e aí, muito satisfeito, voltou a dormir para no dia seguinte trabalhar nesse conto. Quando ele acordou no dia seguinte, ele foi olhar o cadeirinho e não tinha nada escrito. Porque ele tinha sonhado que ele tinha tido uma ideia. Ele tinha sonhado que ele tinha acordado. E isso mostra, assim, como realmente o inconsciente protege essas revelações que ele avaramente faz para o consciente do escritor. E aí, eu me dei conta de que talvez não se deva realmente anotar a ideia. Que se uma ideia é boa, ela tem que perseguir o escritor. Se o escritor tem que perseguir a ideia, talvez é porque ela não está madura ainda e talvez ela precise de mais tempo para amadurecer nesse compartimento da mente que a gente conhece tão pouco, que é o inconsciente, até que, de repente, ela venha transformada já no embrião de uma história. Porque, no meu caso também, é uma coisa curiosa, eu escrevo o conto de uma vez só. Eu não consigo escrever um conto em várias vezes. Eu tenho que sentar e escrever de uma vez só. E eu tenho a facilidade que, com raras exceções, meus contos são muito curtos. São, como eu disse antes, quase que parábolas. E aí, eu escrevo e, quando eu termino, eu sei claramente se esse conto prestou, o que é a exceção, não a regra, ou se ele não prestou, que acontece na maioria das vezes, e aí eu tenho que jogar fora e eu jogo fora. Eu escrevo, eu tenho o conto em conto em casa. Obrigado.